Olá, eu queria pensar com você um pouco hoje sobre projetos. Eu sei que 2020 começou, você tem os seus projetos, eu tenho os meus, mas eu gostaria de pensar sobre os projetos de Deus. E eu quero ler o texto de 2º capítulo do livro do Êxodo, verso 2 ao verso 6. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e o tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse, Dos meninos dos hebreus é este garoto. Moisés foi um projeto de Deus, um homem que seria o libertador de Israel. E essa história começa com a mãe desse menino. Quando tem esse menino, ela percebe que havia nele algo diferente, algo de Deus. Quando você lê a carta aos hebreus, no capítulo 11, no verso 23, você vai ver que essa mulher olha para o garoto e diz, tem algo diferente. Deus tem um projeto aqui, Deus tem um plano aqui, Deus tem algo com esse menino. E a Bíblia diz que por isso ela o escondeu por três meses, mas não podendo mais, providenciou para que aquele projeto continuasse. E ela estabelece uma arca de juncos, betuma, e coloca no rio, e a sua filha para que pudesse observar o que iria acontecer. No rio, a arca é observada por Miriam, até que chega ao local onde está a princesa, filha do faraó. A Bíblia diz que ela desceu a banhar-se, junto com as suas donzelas. Se você prestar bem atenção no texto, você percebe que ela entra nas águas, e as princesas ficam pela borda do rio, observando. Mas é intrigante que as donzelas não conseguem enxergar a arca, e sim a princesa. Por que foi a princesa e não as donzelas? Porque se fosse uma das donzelas, dificilmente ela convenceria o faraó que aquele garoto hebreu deveria continuar vivendo. Mas a princesa, com muita facilidade, convenceria isso. O que a Bíblia nos ensina? Que Deus só colocará os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, na vida, no coração, na mente daqueles que possam continuar dando vida aos seus projetos. Pense nisso. Como é que nós estamos vivendo? Dando vida aos planos e propósitos de Deus, ou tentando conservar os nossos? Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.